Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da nova vara É só piromadão, do jeito que elas gostam Tá ligado porra? É a nova geração Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só piromadão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha Só é pirocadão, na boceta apertadinha da novinha É só pirocadão, eu vintei o estesão Eu vintei o estesão, na boceta apertadada novinha Só é pirocadão, na boceta apertadada novinha É só pirocadão, eu vintei o estesão Tocou sete peles de que vigarista fudeu Travou o santo de flutuete, louca de jack dele na novinha Vem carrapa, oi, a, sarrados, quebrada, vem carrapa Oi, louca de coqueladinha, ela tá se bovendo Vem carrapa, oi, ela vem pra rapeta, não é como? Vem carrapa, oi, a, sarrados, quebrada, vem carrapa Oi, louca de coqueladinha, ela tá se bovendo Vem carrapa,therba, oi, sarrados, quebrada, vem carrapa, raba Oi, sarrados, quebrada, vem carrapa, oi, louca de coqueladinha, vai levantar RF3 É, só mais uma, só mais uma bomba pra vocês Escuta aí Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão mesmo, do jeito que elas gostam Tá ligado, porra? É a nova geração Eu fico cheio de tesão na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão Eu fico cheio de tesão Eu vintei o esquerdona, você tá apertada da novinha Só é pirocadona, você tá apertada da novinha É só pirocadona Quase meto, seis metes, tocou sete peles de que vigarista fudeu Travou só de protesto, é louca, dia que dela não viajar Vem carrapa, oi, a, sarra, luz quebrada Vem carrapa, oi, louca de coquelante, ela tá se moveram Vem carrapa, oi, ela vem com a rabeta, né como? Vem carrapa, oi, a, sarra, luz quebrada Vem carrapa, oi, louca de coquelante, ela tá se moveram Vem carrapa, raba, oi, sarra, luz quebrada Vem carrapa, raba, oi, sarra, luz quebrada Vem carrapa, oi, louca de coquelante, ela vem com a rabeta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Arrado! Arrado!